Oi, bom dia. Dá para escutar direito todo mundo? Dá? É porque a voz não é das mais potentes. Bom, obrigado gente. Me chamaram aqui para falar sobre o futuro dos tablets. Bom, algo do gênero. Me chamaram para falar sobre tablets. Ia ser um painel, ia ser uma mesa. Parece que ia participar a Bia e mais um pessoal aí, mas a Bia não pôde vir. Esse um pessoal aí também não sei o que aconteceu. Virou uma apresentação minha. Espero poder contribuir com o interesse de vocês. Meu nome é Terence Reis. Eu sou sócio diretor da PontoMob. Para quem não conhece, a PontoMob é uma agência, na verdade é um grupo de empresas focadas em desenvolvimento mobile, em mobile marketing. A gente tem uma empresa para aplicativos, uma empresa para games, a gente desenvolve sites no celular. integrador SMS, tem uma rede de mídia no celular também. Enfim, a gente tem essa oferta geral aí, mobile. Estamos... A PontoMob é há três anos no mercado, mas eu estou há sete anos trabalhando aí com celular. Então, é um bom tempo aí batalhando. Parece que o mercado agora começa a virar o interesse e começa a aumentar. Demos uma sorte de que quando lançaram os tablets, resolveram que era móvel também, no que eu concordo, mas resolveram que a gente então saberia fazer também. Então, é mais aí uma atividade que a gente incorpora e acho que por conta disso resolveram que eu saberia falar algo sobre o assunto. Durante a palestra, se vocês quiserem enviar alguma pergunta, já manda direto aqui para o... meu handle ali, tá? Ao fim ou durante, às vezes, vale a pena, eu vou buscar respondê-las todas essas perguntas. Eu vou falar não sobre o futuro dos tablets, mas vou tentar falar de modo geral. Pensar um pouquinho aí sobre a situação atual ou atual e para onde que a gente caminha. Eu, ontem de noite, madrugada, eu estava terminando a apresentação, faltava aí uns 99%. Eu resolvi ilustrar um pouquinho, eu perguntei no Twitter mesmo, e aí, o que vocês acham que é o futuro dos tablets? E responderam, é o novo degrau da computação pessoal. É uma resposta, na verdade, que eu escutei mais de uma vez. É a nova pasta 007. Quando ele fala pasta 007, ele está falando justamente da questão de você abre ali, você tem algum tipo de função diferente, né? Você consegue, o que você quiser fazer, você faz com o seu tablet. Falaram também que é uma nova forma de interagir. Me mandaram dormir também, porque estava tarde. Então, resolvi colocar aqui. Resolvi pesquisar também, falei, será que ia colocar em inglês, né? Future of tablets. Eu vou encontrar alguma coisa? Para mim, é surpresa, eu encontrei bastante coisa. Pessoas comentando, especulando. E esse aqui falou... Ele falou que ele adora os brinquedos dele, mas parece que o tablet ele adora de verdade. É realmente o futuro da computação. Essa é uma característica que a gente... Que vai ditar para onde estamos indo, tá? Durante a palestra, o que eu vou dizer, aí é o pressuposto, que a gente tende a achar que estamos diante de uma revolução, a gente tende a tentar especular sobre um possível futuro, mas o que eu digo é que... Mais do que revolução, é evolução. E não é uma quebra exatamente de paradigma. É sim uma nova forma, é sim um novo degrau, é um novo ponto, mas a gente está mais próximo desse futuro que a gente imagina. Então, o pressuposto é esse mesmo, tá? É uma evolução gradual. Não é a primeira vez. O iPad não é novidade em termos de formato, tentar trazer um tablet. Basicamente, as tentativas anteriores não foram bem sucedidas. Você tem aí o Newton, você tem o Palm Pilot, você tem o Origami, todos eles deram origem a uma nova categoria. O Palm Pilot é o avô dos smartphones, o Newton, ele é o avô do iPad, na verdade, o Newton. Foi a primeira tentativa do próprio Steve Jobs de trazer algo do gênero. E o Origami, ele deu origem aí ao que chama-se de Ultra Mobile Computers, que são os netbooks. Em nenhum momento, quando você trazia, e o próprio tablet, ele existe há mais tempo, aqueles computadores que você vira a tampinha, você mexe ali, mas em nenhum momento ninguém achou que estava diante de um novo paradigma. Pô, tá legal, bonitinho, normal que era um desse, mas ninguém achou que precisava discutir qual que era o futuro da computação, e de repente a gente passou a discutir esse futuro. O que aconteceu? É uma ideia que tem origem, aí estou falando do tablet, lá no próprio parque da Xerox, eu sou mineiro, em Minas a gente fala Xerox, aqui vocês falam Xerox, eu não sei qual que é o certo. Então, o mesmo lugar de onde se originou está a interface gráfica, o mouse, que é ali no parque da Xerox, no Vale do Silício, década de 60, barra 70, da cabeça do mesmo cara que pensou a interface gráfica, tem a ideia do tablet, ele chamava de Dynabook, ele pensou isso em 1968, ele pensou como um dispositivo educacional, seria um PC para crianças, com funções bem específicas, com incríveis 8KB de RAM, e por ter 8KB de RAM, ele ficaria um dispositivo caro, ele estava estimando em 294 dólares, na época, ajustados hoje, seria um dispositivo de 1.500 dólares, mais para frente, ele mudou um pouco as configurações, era um computador de 100 dólares, que hoje dá, mais ou menos, a mesma faixa de preço do iPad, esse cara, o Alan Kay, ou seja, ele pensou o iPad, e na faixa de preço, ali, 68, 72, ele publicou, inclusive, um estudo de como seria, este computador, então, foi pensado em 68, a gente teve vários dispositivos, porque justamente, com o iPad, houve, essa mudança, lembrando que, o iPad foi apresentado, em 2010, início do ano passado, poucos meses antes, a Microsoft tinha apresentado, o Courier, que seria o tablet da Microsoft, rodando, o Windows, o Courier seria, acho que a HP produziria, e não criou, na verdade, ele nunca chegou, o iPad acabou matando o próprio projeto, ele nunca chegou a criar, esse movimento que se criou, eu diria, que tem muito a ver, com o timing, uma das críticas, que fizeram o iPad, pô, é um iPhoneão, é justamente, a grande vantagem do iPad, é o fato de ser um iPhoneão, ele, dá continuidade, a algo que já estava sendo adotado, algo que já era familiar, então, são os smartphones, a adoção, crescente, e a evolução tecnológica, dos smartphones, que faz com que, esses novos hábitos, faz com que, a gente tenha novos hábitos de uso, novos hábitos de consumo de conteúdo, a gente passe a achar imprescindível, o uso, ou a interação, ou acesso ao conteúdo, enquanto eu estou em movimento, tá, eu crio novas formas de interação, então, essas novas formas de interação, essa nova forma de consumo de conteúdo, essa nova interface, tá, ela já estava estabelecida antes, ela já era conhecida, eu não estava rompendo com nada, eu estava criando mais possibilidades, ao trazer um dispositivo, com a tela maior, com maior capacidade de processamento, maior capacidade de armazenamento, então, eu estava atendendo, ao que acontece, quando a gente tem novas formas de interação, quando a gente tem novos hábitos, eu estava atendendo a novos desejos, né, então, o timing do iPad, nesse sentido, foi perfeito, mérito da Apple, porque, não sei se todos saibem, o iPhone, ele veio depois do iPad, em termos de projetos na Apple, né, o iPad é um projeto anterior ao iPhone, que foi armazenado, desse projeto, a gente tem o iPhone, identificaram que era o momento, vieram com o iPad, né, mas o que a gente, mas a gente está discutindo, não o futuro do iPad, o futuro dos tablets, então, a questão é, o sucesso do iPad, de vez que eu vou olhar para lá, porque a tela é muito pequena, eu esqueci o óculos, eu não estou enxergando que está aqui, então, eu estou chutando o que está escrito aqui, então, o sucesso do iPad, ele indica também, o sucesso da categoria, tá, porque hoje, o sucesso da categoria, é basicamente o sucesso do iPad, foram vendidos, em 2010, 17 milhões de tablets, nesses 17 milhões de tablets, 15 milhões, foram iPads, está todo mundo apostando que sim, não à toa, agora na CES, o grande evento da indústria, de consumo de eletrônicos, em Las Vegas, mais de 100 tablets foram lançados, tá, por todos os fabricantes, por que mais de 100 tablets, é fácil assim, hoje, não é que seja difícil, mas hoje, a arquitetura, ela é aberta, com certeza, desses 100 tablets, 90% estavam rodando Android, então, você tem, lógico, não é coincidência, a gente começou a receber e-mails, na empresa, de fabricantes, pequenos fabricantes de Android, você quer, eu trago da China, 100 dólares, são os preços, que a gente está encontrando, você, você entra na internet, em algum site de tecnologia, você vai ver ali, esqueci o nome do tablet, tablet, Android, 169 dólares, não são, não são, justamente, por ser barato, a gente tem que se preocupar, não é apenas, com o sistema operacional, faz parte também, mas, o que que impacta preço, é bateria, é tela, e, são componentes importantes, da interação, então, esses tablets baratos, inevitavelmente, eles terão vida menor, de bateria, se você roda, 10 horas no iPad, a gente está falando de tablets, que vão ficar ali, rodando 1 hora e meia, 2 horas, máximo, e, lógico, a tela muito mais, complicada, de interagir, mas, estão aí, tem 100 tablets, e tem gente boa, lançando seu tablet, apostando nesse mercado, a RIM, Blackberry, vai lançar o playbook, em breve, já deve começar a chegar, ao mercado, agora em fevereiro, a Microsoft, parece que está adaptando, também, o Windows Phone 7, não mais o Windows 7, o Windows Phone 7, para rodar em tablets, a HP, vai lançar, 9 de fevereiro, agora, o seu tablet, rodando o WebOS, que é o sistema operacional, da Palm, e, lógico, todos os outros, grandes aí, Asus, Acer, Acer, Dell, todos eles têm, seus tablets estão lançando, outros tablets, estão apostando em um mercado, todos creem, vai ser grande, já é, considerável, são 17 milhões de tablets, foram vendidos, no mundo inteiro, ano passado, 352 milhões, de computadores, você ter 5% do mercado, nos seus primeiros 9 meses, e são os primeiros 9 meses, não é, um mau resultado, é um excelente resultado, por isso, todos estão apostando, e, não só isso, se a gente considerar, quais são as implicações, para o próprio mercado, se a gente considerar, por que eu não posso considerar, o iPad como PC, e por que os analistas, não incluem, porque se eu considerá-lo, a Apple, por exemplo, ela passa a ser, o maior fabricante, de computadores pessoais, nos Estados Unidos, porque ela vendeu, 7 milhões de iPads, e 4 milhões de, notebooks, ela mais que, ela quase triplica, o seu resultado, anual, se a gente incluir o iPad, como computador pessoal, e como é que fica também, o share de sistemas operacionais, lógico que a discussão, é mais extensa, porque no momento, que eu incluo o iPad, que é o Mac OS, que é o iOS, então, por que eu também, não incluo o iPhone, eu acho que no futuro, a gente tem que incluir, smartphones, tablets, todos na mesma categoria, quando a gente estiver discutindo, a penetração do sistema operacional, mas, enfim, são 100 tablets, é gente muito grande, aí, apostando no futuro, e com sua visão de futuro, aí eu tenho um problema, então, como é que eu, tá, aqui eu vou dizer, o futuro dos tablets, eu tendo a ser, pela minha natureza, da minha função, lógico que a gente tem que ter um pé, no chão, um olho no futuro, para poder saber reagir, na hora certa, com a tecnologia certa, mas, por experiência, a gente tende a buscar muito da experiência pessoal, eu vou tentar dizer aqui, misturando um pouco da experiência pessoal, com o que a gente tem visto, no mercado, um pouco, uma pausa aqui, tá, se eu realmente conseguir dizer, o futuro dos tablets, alguém, souber, qual é exatamente o futuro dos tablets, eu fiquei sabendo, tem vagas abertas, nessas duas empresas, de CEO, né, eles estão, aceitando, currículos, é só mandar, tá, voltando, pensando em 2010, que é o ano, realmente, inaugural, o que que eles, o que que nos ensinou o 2010? O primeiro, é que sim, a atenção, e os investimentos do mercado, eles estarão focados, nos tablets, tá, não só nos tablets, na questão da mobilidade, ontem o Eric Schmidt, Google, diz que todos, todos, 100% dos investimentos do Google, investimentos estratégicos do Google, em 2011, serão destinados a mobile, tá, a mobilidade, seja smartphones, seja tablets, ele está se referindo, então, aí, Android, eu imagino, talvez, eventualmente, o Chrome OS, tá, e, com isso, a maneira como nós pensamos sobre o acesso à internet, tá, sobre como nós usamos a web, ou como interagimos, tá mudando, tá, ninguém, é, poderia conceber, alguém vir, o cara colocar na capa da Wired, que, the web is dead, que a web morreu, né, conceitualmente, ele está certo, a web, né, www, mas, na verdade, o que está mudando, é a forma como consumimos conteúdo, e a internet, a gente sabe, é maior que a web, e, óbvio, isso está gerando disputa, quem é que fica, web, aplicativos, ou aplicativos na web, o que que é isso, mas, isso mudou, é uma, é uma discussão, que vai, inclusive, que influencia, que vai, definir qual que é, esse futuro, dos, dos tablets, é, o que que os analistas dizem, onde que eles enxergam, de onde parte, ou seja, você tem caminhos, o seu futuro vai ser definido pelo, o que que você acha que é, bom, eu tenho, separei algumas, citações, de alguns analistas, não coloquei, mas é Gartner, Forrester, e, próprio, Walt Mosberg, do Wall Street Journal, mas, o que que eles dizem, um diz, eu vou citar, textualmente aqui, que a visão da Apple, ela é, exatamente o futuro, nós nos acostumaremos, com a interface, que vai ficar mais sofisticada, se alguém viu, a demo do, do que seria, o iPad 2, ou do próximo, a versão do software, viu que realmente, você tem mais espaços, para toque, mais interações, tá, a App Store, proveu um ambiente seguro, amigável, softwares poderosos, preços acessíveis, esse cara diz, que o futuro é esse, e que, ela descobriu, a equação correta, eu tenho acesso, a um dispositivo, poderoso, ou seja, eu posso customizá-lo, com o software, que eu precisar, se eu sou um médico, a configuração, do meu iPad é uma, se eu sou um economista, minha configuração, é outra, e ele tem exatamente, a configuração, que eu necessito, ou seja, eu, não, não é uma interface, onde eu tento, flexibilizar o software, as minhas funções, na verdade, eu já tenho softwares, adaptados às minhas funções, em um ambiente, que é seguro, então, eu posso, eu não gostei desse, eu posso trocar ali, imediatamente, e eu faço isso, em questão de segundos, em uma interface, e aí, até o próprio termo, interface, passa a ser discutível, em uma forma de interação, que é rápida, que é intuitiva, um outro, já diz que, sim, o tablet, ele é o futuro, da competição, da computação, no sentido, que ele vai, matar os notebooks, porque é, tão útil, quanto, tem o poder, de um console de games, e uma biblioteca, permanente, de apps, jogos, música, entretenimento, ele tem todo o conteúdo, que eu necessito, permanentemente, e sempre, em mudança, não, não faz sentido, não matar, os notebooks, isso é o que esse cara, diz, outro, já diz, não, não são apenas tablets, eles são, janelas, né, por que que são janelas, porque eles me abrem, para outros mundos, permanentemente, então, eu posso, eu estou numa, conference call, eu estou com o meu tablet, do lado, eu posso, naquele momento, estar, fazendo algum tipo de rascunho, na tela dele, que o cara, vai enxergar, ali, então, é uma janela, para outros mundos, ele é, não mais uma via, única, onde eu recebo conteúdo, ou, onde essa via, ela tem, um intervalo, de tempo, né, eu recebo, depois, eu envio, mas, onde, isso é, é real time, eu interagindo, eu criando, eu criando e consumindo, conteúdo. Já o outro fala, que são telas que se movem, eles são, totalmente conscientes, 100% conscientes, do seu contexto, espaço e tempo, e, nesse sentido, eles, vão me dar acesso, imediato, a qualquer conteúdo, que seja do meu interesse, e da minha necessidade, tá, isso parece lindo, porque, resumindo, a gente diz, que é, uma nova fronteira, é também, um novo livro, pode ser, um novo caderno, tá, é a nova TV, é a nova revista, é o novo notebook, o, o tablet, da maneira, como ele está sendo, é, configurado, agora, ele é o seu, novo tudo, tá, você é o, um arquiteto, ele é a sua nova, ele pode ser a sua nova prancheta, tá, você é, o engenheiro, ele pode ser a sua nova, régua de cálculo, o que seja, então, ele te dá, essa abertura, para ser, o seu novo tudo, é, a pasta, 007, tá, e os números, lógico, eles acontecem de acordo, falei agora há pouco, foram 17 milhões de tablets, o que a gente não sabe, é que a estimativa mais otimista, a mais otimista, era que 10 milhões seriam vendidos, ano passado, tá, teve gente que falou, que não, vai vender no máximo 3 milhões, foram vendidos 17 milhões, tá, o que é fundamental hoje, para os tablets, e sim, um tablet, ele não vai sobreviver, e aí, essa é uma preocupação do fabricante, se ele não tiver uma estrutura de conteúdo, se ele não tiver conteúdo consistente, e em grande volume, então, só no iPad, já são 34 mil aplicativos, específicos para o iPad, eu tenho certeza, não falo que há um aplicativo para isso, eu tenho certeza, que hoje também, há um aplicativo para o que você precisar, apostam em 2015, 82 milhões de tablets, é, mas tem gente já apostando mais, justamente por, ter superado, as expectativas, e o que eu já mencionei, se o iPad fosse PC, a Apple seria o maior fabricante, de computadores, isso são, mas enfim, o que eu acho, como eu disse, o que eu acho, parte, de experiências pessoais, tá, é, minha configuração hoje, tá, e aí, eu estou olhando para mim, é errado, é, mas se a gente olhar para a gente, com a consciência de que, não somos uma camada representativa, a gente pode, ter aí um vislumbre, de onde a gente poderia ir, hoje eu tenho, são dois, tá, computadores, tenho o iPad, e tenho, o smartphone, o que acontece hoje, é que eu, diminui muito, consideravelmente, o uso, dos meus, eh, laptops, eles basicamente hoje, são, uma estação, tá, é, isso, somente eu, não, acabaram de fazer uma pesquisa, nos Estados Unidos, e descobriram que, os donos de tablet, são mais prováveis, de trocar, ou comprar, o próximo computador, uma estação base, um desktop, do que, um notebook, porque, a, a função do notebook, a importância, a utilidade dele, de como dispositivo móvel, ela, começa a se encerrar, ela reduziu bastante, com o smartphone, né, para determinadas situações, eu já não precisava mais, meu notebook, principalmente, para comunicação, com o tablet, ela praticamente, se encerra, eu poderia ter, plugado aqui, o meu iPad, eu não pluguei, porque como eu disse, eu fiz a apresentação, de madrugada, não deu nem tempo, de transferir o conteúdo, tá, mas poderia, né, então ele já passa, a ser, o meu transportador, de conteúdo, o meu notebook, deixa de ser, para que eu preciso, de um notebook, de, sei lá, 600 gramas, 1 quilo, 1 quilo e 300, ele é complicado, eu tenho que abrir, ele não é, ele é desajeitado, tá, então, essa é a configuração, poderosa, e, no futuro, a chance de, realmente você, ainda se limitar, ao tablet, e, ao smartphone, apenas, para que eu preciso, ter 3, é muito alta, porque, não adianta, vai acontecer, tá, capacidade de processamento, vai aumentar, a velocidade de banda, vai aumentar, tudo, vai aumentar, o armazenamento, vai aumentar, por que que eu não posso, simplesmente, ter um monitor, um teclado, e é isso aí, tá, pego meu tablet, coloco debaixo do braço, onde tiver um monitor, um teclado, eu plugo, estou funcionando, meu conteúdo está na nuvem, tá, esse é o futuro mais plausível, em minha opinião, só que isso, para mim, né, isso vai ser sucesso, então, vamos olhar para, uma geração, bem mais nova, eu sou geração X, tá, essa aqui, Catarina, minha filha, tá, ela tem 3 anos de idade, é, esses, devaneios de pai, ela tem o iPad, tá, ela gostou, ela interagia, adorou, ela passou a achar ruim, quando eu levava o iPad, para o trabalho, pô, cadê meu iPad, né, ela tomou posse, criança é assim, ela tem, ela já tem 128 aplicativos, desses 34 mil, muitos são, para crianças, então, ela tem 128 ali, ela pede para eu baixar, aplicativos novos, o favorito dela, é onde fazer bolo, e o que ela mais acessa, é o YouTube, tá, o mais importante, ela faz isso tudo, aprendeu sozinha, tá, eu jamais disse, eu nunca disse para ela, olha, você tem que fazer isso, ela meteu o dedinho dela ali, viu que respondia, ela entendeu, tá, ela sabe o que acontece, tanto é que aplicativos mal feitos, ou que não respeitam a questão da interface de toque, e o que é isso, a interface de toque, o drag and drop, ele é natural, ele é intuitivo, mas alguns aplicativos resolveram que eu vou ter que tocar aqui, e tocar ali, para transportar o conteúdo, isso, para ela, ela já tem dificuldade, porque ela encosta naquilo ali, ela, ela quer arrastar isso, tá, então, para ela é intuitivo, ela faz sozinha, eu nunca ensinei para ela, e ela detesta o laptop, ela me olha no computador, ela pede para ver alguma coisa no YouTube, ela já vai metendo o dedão na tela, ela não entende, ela acha ruim, e ela fala imediatamente, fecha, e ela realmente fecha, ela abaixa a tampa, tá, o que que isso demonstra, tá gente, aqui, ou ficou escuro, aqui é ela, pequenininha, com o iPad, minha esposa, geração X também, no laptop, esse é o contraste, tá, então, quando você olha para a próxima geração, a gente tem que pensar no futuro, não é, daqui a dois anos apenas, eu não vejo, outra forma de interação, para essa geração, que está crescendo agora, que não seja, a interface port-toque, que não seja port-toque, é natural, é, é, praticamente, é, facilita o lado, isso é minha opinião de pai, facilita o lado pedagógico, minha mulher não gostava, mas na hora que olhou ela, brincando com jogo da memória, quebra-cabeça, e outros, que a gente, quando era pequeno, precisava de 40 caixas, de tabuleiros, para poder interagir, e você tem tudo, ali, ela achou aquilo uma maravilha, e ela evolui, até a questão de entender alfabetos, e tudo mais, isso vai, muito mais rápido, mas, não interessa, ela é filha, de um nerd, então, também não é representativo, tá, o que que é, ou quem, que representa, como é que a gente representa, o mercado, de adoção de tecnologia, a gente tem desse lado, os inovadores, eu diria que somos, todos nós aqui, é por isso, que nós estamos aqui, isso representa 2,5% da população, e o inovador, ele não precisa ter nenhuma concepção da utilidade, ele quer aquele gadget, ele quer aquilo, por causa da novidade, tá, e você tem, você tem logo depois o inovador, o early adopter, essa é uma transição, tranquila, ela é seguro, o early adopter, a melhor definição do early adopter, é o cara que, tem dinheiro de mais inteligência de menos, né, é algo do gênero, tipo, é o cara que, tem dinheiro para comprar aquilo, ele também não está pensando, talvez seja mais inovador, mas o early adopter, ele já passa a querer, ele já passa a querer um motivo, para comprar aquilo, eu sou mais early adopter, do que, visionário, né, ou inovador, o inovador, é aquele cara que lançou uma câmera digital nova, ele vai comprar, eu não vou comprar, porque eu não preciso de uma câmera digital, essa é a diferença, tá, só que entre o early adopter, e aí a gente entra, no mainstream, e aí, esses dois aqui, eles querem então, tecnologia e performance, é isso que eles esperam, de seus gadgets, só que eu tenho, então, a maioria, o mainstream, eu tenho a maioria inicial, eu tenho a maioria tardia, essa é a maior parte do mercado, é quase 70% do mercado, é com essa maioria, que todos os fabricantes, estão preocupados, eu vender o meu produto, para o inovador, é fácil, eu vender um produto, para o early adopter, não é tão difícil, o problema é, como é que eu chego na maioria, nessa curva de adoção, eu tenho um buraco, tá, chama-se, é um abismo, tá, quem se interessar pelo assunto, o livro seminal disso, chama-se, Atravessando o Abismo, tá, o autor, o autor chama-se, Geoffrey Moore, G-E-O-F-F-R-E-Y, Moore, M-O-O-R-E, ele lançou esse conceito, desde então, toda a indústria de tecnologia, trabalha com esse conceito, para avaliar, como vai o produto dele, a sua própria estratégia, de lançamento do produto, porque, para atravessar esse buraco, eu preciso de dinheiro, eu preciso de preço, então, eu preciso de escala suficiente, para que o meu preço, ele seja compatível, com as aspirações, dessa maioria, que o que eles querem, é solução, e conveniência, eu preciso de marketing, eu preciso demonstrar, que o meu produto, ele traz justamente, conveniência, e solução, para esse cara, ou seja, eu tenho realmente, o esforço, de convencimento, dessa camada, e nisso, muitas empresas morrem, outras sobrevivem, e muito dinheiro, é gasto, justamente, ao atravessar, esse abismo, eu atravessei o abismo, eu estou bem, eu cheguei ao mercado, meu produto faz sentido, mas, uma boa parte das empresas, até porque, é uma camada, é considerável, a gente está falando de, 16%, você não precisa, necessariamente, você pode sobreviver, apenas, no meio dos early adopters, e tem, óbvio, produtos, que fazem, exatamente isso, questão de você, adequar a sua, a sua estrutura, produtiva, o problema, com o iPad, e isso, já foi manifestado, até pelo, Tim Cook, que é o CEO, da Apple, é que, pela primeira vez, essa curva, não funcionou, para o iPad, eu sempre dizia, o seguinte, você não vai encontrar, nenhum produto, que, ela ainda funciona, e isso é um fato, você não encontra, nenhum produto, de sucesso, com o mainstream, que tenha pulado, a etapa, dos inovadores, e dos early adopters, se o seu produto, não tiver sucesso, e ele não for adotado, em massa, por ele adopters, ele não vai chegar, ao mainstream, no meu mercado, eu te dou vários exemplos, pega Bluetooth, você já deve ter conhecimento, em algum momento, todo mundo, quis montar, uma rede Bluetooth, e tinha um totem, baixa aqui agora, o seu conteúdo, só que isso, não teve sucesso, nem conosco, não fazia sentido, para muitos de nós, naturalmente, ele não vai chegar, nessa maioria, ou, o mesmo acontece, aí no caso, do mercado ocidental, com os códigos de barra, se alguém tiver, uma empresa, de estiver trabalhando com isso, em opinião, desculpa, mas, esse mesmo código de barra, que é a possibilidade, de você com o seu celular, ler o código de barra, interagir com o conteúdo, faz sentido, no Japão, não está fazendo sentido, há muito tempo, no mercado ocidental, então, eu, duvido realmente, que chegue, aí, ao mainstream, mas, com o iPad, foi diferente, o sucesso, com o early adopters, e, com o mainstream, ocorreu ao mesmo tempo, tá, por que, que aconteceu isso, faço a menor ideia, e, para falar a verdade, a Apple também não faz, a continuação, dessa, do Tim Cook ter dito, o iPad, ele, atingiu, early adopters, e mainstream, ao mesmo tempo, foi dizer que, ele não sabe por que, mas, farão o máximo, para poder atender, essa demanda, e, é por isso mesmo, que a Apple tem hoje, dificuldades de entrega, porque ela não esperava, ela, tem o mercado, tem a faixa alva do mercado dela, baseada nesses early adopters, ela programou, a produção dela, e, superou, as expectativas, eu tenho, um feeling, e que é o mesmo, atrás da questão do timing, basicamente, o iPad, já é um iPhone não, né, ou seja, o que era defeito, virou qualidade, sendo um iPhone não, ele já era conhecido, do mainstream, já sabia, o que que era, e, a proposição, de eu ter um dispositivo maior, com mais capacidade, fez sentido, então, esse abismo, ele já estava, atravessado, pela, familiaridade, resultado, se a gente está discutindo, o futuro dos tablets, eu digo que, esse futuro, ele está acontecendo agora, não existe um futuro, de ficção científica, no final, a gente tem um vídeo, que, dois anos atrás, poderia ser ficção científica, hoje, ele é possível, ele é, ele é plenamente, desenvolvível, se existir, a expressão, questão de dinheiro, se deixar, gente para comprar, tem também, então, algumas considerações, aí, alguns últimos slides, para dizer, o que que, eu acho, desse futuro, primeiro, a evolução, ela é incremental, não, não tem, essa disrupção, não tem uma quebra, ela é incremental, o que a gente está vendo, hoje, na nossa mão, o tablet, que você pegar, hoje, na sua mão, você não vai ter, nenhuma quebra, com relação, àquilo ali, ele vai ser incremental, eu vou, no caso do iPad, vou colocar uma câmera, outros não precisam, eu vou aumentar, a capacidade de processamento dele, eu vou aumentar, a capacidade dele, de comunicação, portas USB, outras portas, de comunicação, tá, eu vou aumentar, a capacidade gráfica, dele, tá, você tem aí, esse novo, e o mercado caminha, para isso, tem esse chip novo, da Intel, Sandbridge, que, dispensa, o uso, tá, de placas gráficas, e é bastante, é poderoso, tem um, novo formato da IBM, caramba, esqueci o nome, bom, é conceitual, mas é algo que ela espera lançar, daqui a três anos, que simplesmente, decuplica, né, decuplica, dez vezes, bom, decuplica, a capacidade de armazenamento, das memórias, é a memória, bom, esqueci o nome dessa memória, bom, você vai ter dez vezes mais capacidade de acesso, num espaço menor, isso, de uma hora para a outra, então, essa evolução incremental, evolução dos componentes, em termos de volume, eu acredito que sim, ele vai ser, o bico, tá, até porque, se a gente aposta no sucesso do tablet, ele, necessariamente, ele vai ter que deslocar, os notebooks, isso é algo que, acontece no mercado de computação pessoal, não, hoje, já se vende mais notebooks, que PCs, tá, e a velocidade de substituição do PC pelo notebook, é maior que a velocidade de crescimento, logo, você tem aí, uma redução, desse share, tá, ele, importante, tá, ele não irá salvar jornais e revistas, tá, jornais e revistas, estão todos apostando, vai salvar a gente, agora tudo interage, não, ele não vai salvar, tá, você não vai ter mais consumidores, por causa disso, e nem mais consumidores pagando, one size, né, ou seja, um tamanho, não serve para todos, então, a gente vai ter um dispositivo, muito customizável, seja por meio de apps, seja, a partir do próprio hardware, no sentido de que, como eu disse anteriormente, se eu for um médico, eu vou ter um tablet diferente do engenheiro, que vai ter um tablet diferente do artista, vai ter um tablet diferente do piloto de avião, né, e, e, quando o Chris Anderson diz que a web morreu, ele está dizendo, na verdade, de um ecossistema, né, quem acessava o Yahoo, 95, o Yahoo era um diretório, de temas, né, e, em geral, você acabava acessando mais o tema que te interessava mais, o tablet, ele se torna um diretório de aplicativos, só que eu coloco os temas que, os temas que me interessam, eu crio a minha web pessoal, né, eu crio, eu coloco exatamente o conteúdo, e os aplicativos que me interessam, então, eu não preciso, e por isso que o Steve Jobs virou e falou assim, tipo, o modelo de negócio do Google está sob ameaça, porque eu passo a não precisar de um mecanismo, precisar, entre aspas, de um mecanismo de busca, para poder acessar o meu conteúdo e ter meu conteúdo, eu preciso, em um determinado momento, achar os aplicativos que eu necessito, então, nesse sentido, sim, a busca ainda é relevante, o encontrar é relevante, mas, menos relevante do que antes, porque eu passo a ter o que eu necessito ali, na ponta do meu dedo, tá, eu não preciso mais, ter a primeira, o Google como a minha primeira porta, para, então, encontrar esse conteúdo, importante, a gente está falando do futuro dos tablets, tem aí, cloud computing, existe um ciclo virtuoso, entre tablets e cloud computing, um cria a necessidade do outro, tá, o tablet vai ser mais útil, quanto mais a minha vida estiver, na nuvem, e, ao mesmo tempo, a minha via, eu ter a minha vida na nuvem, ela é muito mais necessária, no momento, onde eu tenho um dispositivo que cria isso, tá, então, existe um ciclo virtuoso, em algum momento, a gente vai ver isso, disparando, em que momento? Questão, evolução tecnológica, aumento da capacidade de banda, tá, aumento da penetração, óbvio, da banda, nos Estados Unidos, isso fica mais, óbvio, já são mais de 30% das casas, ou estabelecimentos, que seja com Wi-Fi, aqui, é menos óbvio, mas, você tem, por exemplo, acesso, ou uso da rede das operadoras, com restrições, ainda, mas sim, a gente vai ter um ciclo virtuoso, e é isso que vai, criando esse ciclo virtuoso, é isso que dá a base para o sucesso, de ambas, as categorias, tá, em termos mais conceituais, a gente tem, a eliminação da separação aí, produto, usuário, tá, porque eu elimino, é o fim da interface, então eu falei da interface o tempo inteiro, mas não, é o fim da interface, tá, porque o tablet é o papel, tá, eu estou, é o meu dedo ali, direto na tela, então, isso cria, começamos a interagir agora, mas essa tela vai ficar mais sofisticada, então as formas de interação, vão ser mais sofisticadas, tá, o que eu posso criar, como eu posso consumir, vai ficar, mais sofisticado, então, eu, eu, acabei com a separação produto-usuário, eu eliminei a interface, eu uno, o digital, e o físico, tá, eu sou um, um, esses caras que vão medir, campo, tomar as plantas, ou que seja o engenheiro, se antes eu tinha que levar várias plantas, ou, no meu computador eu tinha que voltar para o meu escritório, eu posso estar em campo, com o meu tablet, fazendo exatamente o que eu faria antes, com papel, só que, trazendo as funções que antes estavam no meu escritório, então eu elimino, essa distinção, fortemente, entre o digital e o físico, e, sim, ele vira uma plataforma, português diz que está errado, mas é uma plataforma, aplicação específica, né, para cada tipo de aplicação, eu tenho uma plataforma que, onde cabe, isso, algumas questões, elas podem ser discutidas ainda, o que que, e elas, elas tem impacto nesse futuro, o iPad, ele é um dispositivo lean back, ou ele é um dispositivo lean forward, traduzindo, ele é um dispositivo que você consome, refestelado no seu sofá, tá, é meio, aquela coisa mais para se distrair, ou ele é um dispositivo que você, consome para trabalho, uma, uma ação, algo mais ativo, hoje você vê os dois usos, algumas pessoas usam mais lean back, pô, eu gosto do jogo, eu gosto do vídeo, eu gosto de ficar lá no sofá, eu fico com o Twitter do lado, outras já usam ele mais intensamente, para trabalho, é, o que significa que eu estou, então, esticando o smartphone, ou estou encolhendo o PC, tá, o que que eu estou fazendo, né, e, eu acho que eu estou mais encolhendo o PC, tá, é por isso que, a maioria acha também, por isso que diz que o principal impacto, do mercado vai ser no notebook, e não no smartphone, que poderia, não, ter um impacto no smartphone, eu tenho acesso ao meu e-mail, eu faço tudo que o smartphone faz, como interface maior, por que que então eu não tenho um telefone, que volta, a basicamente só, mandar SMS, ou ligar, né, qual a categoria vai estar competindo aí, eu acho que a necessidade da pessoa, mobilidade hoje, é tão grande, que o que a gente tem visto, é o impacto maior na venda de, de notebooks, barra netbooks, tanto é que, todo o mercado cresceu, a venda de netbooks, esse ano, teve um crescimento abaixo, da média, esse ecossistema, ele é fechado, a gente está falando da Apple, ou ele é aberto, a gente está falando do Android, né, ou seja, num ecossistema fechado, a minha customização, ela tem que acontecer, a partir do conteúdo, a partir do software, que eu desenvolvo, e até esse software, ele é controlado, ele passa por um controle, ou ele é aberto, eu posso, eu como empresa, resolver desenvolver meu software, eu preciso simplesmente comprar o hardware, e isso é acessível hoje, e eu, pronto, eu tenho o tablet que eu preciso, eu sou uma, não sei, eu sou uma distribuidora, eu posso comprar tablets, white label, ou seja, eles não tem uma marca, e implementar, pedir para que uma fábrica de software, implemente ali para mim, tudo que eu preciso, naquele tablet, e por fim, tá, essa é uma discussão, a gente falou de conteúdo, tem a ver com fechado ao aberto, quem vence no final, são os aplicativos, é a web, isso, não, isso eu acho mais besteira, eu acho que os dois, vão conviver bem, depende aí, muito da função, depende do objetivo, algumas coisas, o browser faz mais sentido, outras, eu preferiria, um tablet, um tablet, um aplicativo, então, minha percepção é isso, pessoal, é maior que um telefone, é mais divertido que o notebook, e é mais inteligente que ambos, tá, então, esse é o momento onde realmente você deixa o seu PC em casa, tá, e o futuro dos tablets, é isso, é gradual, em algum momento, todos nós, teremos, uma boa parte de nós, teremos, e deixaremos mais, do nosso conteúdo, mais das nossas funções ali, sem nenhum cenário, exuberante aí, de ficção científica, meio dentro do que a gente já está acostumado a interagir, aqui um vídeo, que dá um cenário interessante do futuro. Obrigado. 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 Bom, é isso, alguém tem alguma pergunta? Eu, por enquanto, vi uma pergunta aqui, que é sobre iniciativa em torno de diminuir impostos na compra, eu li ontem, que na semana que vem, a Dilma irá discutir com o Paulo Bernardo, ministro das comunicações, a aplicar exatamente o mesmo incentivo, que hoje é aplicado sobre PCs, para os tablets, tá, ou seja, espero que sim, haverá, tá, eles enquadrarão aí com PCs, receberão mesmo, incentivo. Alguém mais? Sim? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou usuário do Palme há mais de 20 anos. usuário corporativo. E o que você falou é interessante, da questão do equipamento versus o conteúdo. Isso é, você tem o equipamento ou o conteúdo. No caso da Google, a aposta deles é no conteúdo. É por isso que a briga deles é tornar o equipamento extremamente barato. Eu tenho um Ling Ling. E eu não tenho ainda o iPad, porque eu sabia que o iPad não, essa versão que estava sendo lançada agora, era uma versão que foi lançada às pressas pela Apple, para exatamente não ter que enfrentar lançamentos simultâneos de outras empresas, como a HP, como a Samsung, não é? Inclusive, nessa feira que teve lá em Las Vegas, a sexta, eu estive na feira. A Apple não estava. Não é? Por que ela não foi? Porque o lançamento do iPad 2, deve ser agora no final de fevereiro, ou final máximo, de final de março. Porque se ela não fizer isso, ela vai apanhar de monte dos concorrentes. Então, vem aí o iPad 2, mas ainda tem a outra questão. A Apple, ela desenvolve bons equipamentos para uma série de áreas específicas. Concordo com você. As áreas gráficas, as áreas de entretenimento, as áreas de edição. Mas o forte também, dessa área de tablets, é a área corporativa. E a área corporativa, o que me atrai na área corporativa? A ergometria do tablet. Eu tenho um equipamento que vai pesar aí 300 ou 400 gramas, que eu vou ter toda a minha movimentação de negócio naquele equipamento, eu vou ter uma série de produtos naquele equipamento, e essa briga vai ser uma briga muito feia. Então, o que eu enxergo é uma segmentação, aquilo que você falou. Você vai ter a Apple e outras empresas produzindo basicamente para um tipo de usuário. E você vai ter, por exemplo, a BlackBerry, ou a Palm, que ela tem muito mais acervo, vamos dizer, na área corporativa, produzindo para a área corporativa. Agora, uma outra questão também que foi bacana você ter falado, foi a que o notebook e o netbook nessa estrada aí, ela vai ser abandonada. Por quê? O que vai valer mais é eu ter um bom computador, um bom desk em casa, uma boa parte desse desk vai estar nas nuvens, que eu vou ter acesso. E a questão do celular, é interessante, eu não vejo também o celular desaparecendo, porque a comodidade, você ter todo o acesso através daquele equipamento. Agora, eu vejo que a briga, feia, vai ser entre a Google, impondo o Android. A maior parte das plataformas que eu vi em Las Vegas é Android, de grandes empresas, é Android, e também é uma tendência de duplo boot. Isso é, muitas empresas como a HP, ela está lançando com o Windows e está lançando também com o Android. E você, na hora que você inicializa o teu equipamento, você pode escolher ou Android ou Windows. E o preço desse equipamento tende a ser cada vez mais barato. Logicamente, você tem a Apple, que é com o Steve Jobs, que é um gênio do marketing, mas não podemos esquecer também que o Steve Jobs também está se afastando. Ele está com câncer, ele está se afastando novamente da Apple. Inclusive, o lançamento do Apple, do iPad 2, está sendo feito basicamente sem a presença dele, porque ele está doente. Então, há espaço para todo mundo. Agora, é uma tendência irreversível, em que o foco vai ser, ou você vai ter um link-link muito barato, com uma série de plataformas abertas, ou você vai ter softwares proprietários. Se você, a Google está aportando um software aberto, porque ela quer se eternizar, como tem um domínio dessas informações. E se ela tiver o domínio da plataforma, e o domínio também do conteúdo, do acerto ao conteúdo, com certeza, continuará sendo uma firma extremamente poderosa. O que você pensa disso tudo? É bastante coisa, mas eu acho que eu vou pegar um ponto específico. O que se diz é que o que a gente pode dizer, na verdade, é que essa situação reproduz um pouco a... Lógico que em outro... Assim fica meio... Em outro contexto, muita situação do PC e Apple logo no início, tanto é que há uma nova arquitetura no mercado, essa arquitetura antes era o Intel, a arquitetura agora a gente chama de ArmDroid, ou seja, Arm é a arquitetura dos chips, que é a arquitetura onipresente nos smartphones e nos tablets. Droid vem do Android. E essa é uma arquitetura que funciona e isso tende a ser... Ou seja, o ArmDroid é o novo Intel, o que significa que o tablet com o Arm e com o Android é o novo PC. Então, a Apple, eu não sei, se eu fosse uma empresa eu queria ter dominação global, se eu fosse a Apple, mas eu não sei se ter ou não ter dominação global para a Apple, o impacto é pequeno. Hoje eles conseguem, por causa da sua segmentação, uma altíssima margem. o iPhone, por exemplo, representa 3% do mercado todo, não smartphones, o mercado todo de celulares, incluindo aí aqueles o Xing Ling, o celular baratinho da Nokia. O iPhone é 3%, só que o lucro da Apple é maior do que de toda a indústria de celulares. Ou seja, ela é a empresa que tem 3% e tem maior share de lucro da indústria de celulares. Então, essa segmentação para ela funciona, é uma margem alta, eu não vejo eles inclusive abaixando muito ali. Então, de modo geral, eu concordo com as linhas que você colocou ali e se a gente pensar em termos de divisão, disputa de mercado, eu acho que você tem um mercado onde a Apple em um segmento domina, que é esse segmento entretenimento, multimídia, mais high-end, você tem uma disputa forte no segmento corporativo, porque a RIM tem um bom conhecimento, ela já tem uma boa presença, mas tem se enfraquecido. Eu acho que daqui a um tempo a gente tem dois carinhas mais fortes que é Android e Apple e outros players menores, mas eu não sei por quanto tempo pode sobreviver, talvez em nichos mesmo. Alô, bom dia. Você falou de jornais, revistas que talvez não vão ser beneficiados, por quê? As editoras parecem que estão apostando muito em tábrias, né? É porque não é um problema de e-mail, é um problema de conteúdo. Eles estão confundidos, né? Eles estão... O que as revistas e jornais acham é que o que está em declínio é o seu meio, né? É o papel, ah, então se eu mudar para o papel, eu vou para o iPad. O problema não é o meio, é o problema é a forma como eu consumo conteúdo. Tá? Então, você tem a novidade, primeira edição da Wired, foram 80 mil downloads. Passou a novidade, ela já está nos seus 10 mil, 12 mil downloads. A indústria de notícias, a indústria, a mídia, ela não tem um problema de e-mail, tá? Porque eu, cada um tem a sua maneira preferida de acessar. Eu prefiro revista, tá? Eu, por exemplo, tenho assinaturas de revista. Outros preferem o iPad, eu não crio... A torta é do mesmo tamanho, tá? Ou eu assino revista, ou eu assino iPad, eu não vou dar duas vezes meu dinheiro para eles, porque eles têm um problema realmente de trazer mais usuários e não acho que é por meio do iPad. Esse é o cara que tinha que ir para a revista. E só um... E por que que todos eles adoraram o tablet e não gostaram tanto da internet? Porque o tablet, você... Ele é novo e ele é antigo. Ele é novo, tecnologia, mas ele é antigo. Eu posso criar um produto fechado e cobrar por ele. O formato parece um pouco também, não sei, tem a ver... É, o formato parece, alguns se sentem mais confortáveis, mas é que... A minha opinião, eles não têm um problema de e-mail, eles têm um problema de conteúdo, de como as pessoas consomem conteúdo. Muito bem. Vou fazer duas perguntas, a primeira envolvendo um pouco o que ele falou. Você não acha que novas mídias, já pensadas para o tablet, não para o papel, como a Project do Richard Branson e a Time... Esqueci... Daily, que o Herbert Murdoch vai lançar... Não, é outra. O Daily, que o Herbert Murdoch vai lançar para o iPad exclusivamente. Que vai ser pensado justamente para o mundo conectado. Todas as inovações que o papel não... As limitações do papel tem, não vão estar lá. Você não acha que isso pode reverter um pouco esse declínio da mídia? Eu acho que sim, tá? Mas eu não acho que vai reverter, porque... O que acontece e por que eles estão preocupados com o meio? É que eles ganham muito dinheiro distribuindo papel. Em algum momento, a distribuição de papel gerava lucro para eles. Então, eu ter um conteúdo digital vai ficar mais intuitivo para mim, mas, de novo, eu não vou dar duas vezes dinheiro para o Richard Branson. Eu vou pagar pelo Project ou eu vou pagar para alguma outra publicação dele. Não sei, acho que é de aqui, não sei qual que é. Bom, então, o que eu digo é simplesmente que o problema da mídia é mais embaixo. Ela tem uma estrutura, hoje ela tem uma empresa e uma estrutura produtiva direcionada para essa produção e distribuição de papel. E eu sobrevivia, eu tinha meu lucro baseado na venda de publicidade, na venda de assinaturas menos e na margem que eu obtia em cima desse papel. Quando eu eliminei essa margem, quando eu eliminei esse controle sobre o papel, eu já comecei a ter problemas. Empresas mais enxutas podem funcionar. O New York Times fatura menos, mas voltou a ter lucro. Se tornou mais enxuto. Segunda pergunta é como é que você encara a produção do tablet? O tablet é maravilhoso para consumir conteúdo, consumir mídia, mas como é que você encara a transição do laptop, do desktop como workstation para o tablet? Porque realmente é muito difícil você ficar digitando duas horas na tela de vidro. O digitar é complicado. Cansa, é uma tela de vidro, então ele não é confortável, você pode até digitar na mesma velocidade, mas ele não é confortável. Algo para se resolver ainda, talvez seja justamente como eu falei, chega um momento onde você tem o seu monitor, você tem o teclado, plugou ele ali e você está produzindo. Já eu encontrei mais facilidade, por exemplo, ele não digitar na questão gráfica. Acho que ele responde melhor. Então, eu achei muito legal usar o Keynote no iPad para produzir apresentações, um exemplo. Você consegue ter um visual melhor ali. vamos ver. Só complementando, já tem uma série de acessórios, eu estive em Las Vegas, uma série de acessórios que dá para você tornar o tablet um notebook. Então, você pode ter teclado, pode ter uma série de outras coisas. Não, você só adiciona. Se você quiser. Se você quiser. Lembrando, tem também comando de voz, apesar de que eu me sinto meio idiota falando com a máquina. Tem gente que usa. Bom, eu tenho, meu nome é Daniel, também sou mineiro. Eu tenho dois comentários para fazer. Um é sobre o iPad, que você falou que a maior vantagem dele é ser um iPhone grandão. Eu acho que foi eu que fiz ele subir, mas eu também acho que é o maior ponto fraco dele. A maior sensação dessa feira que teve em Las Vegas foi o chum da Motorola, você não comentou dele aí, porque ele tem o Android 3.0, que é o Android só para tablets. Então, se o iPad 2 não tiver alguma coisa inovadora frente ao iPhone, ele vai acabar caindo as vendas e chamar o chum de iPad killer. Então, é um ponto que eu queria colocar aqui. E o outro é em adição ao dele também, sobre o tablet para desenvolvedores. A partir do momento que você tem um tablet e você quer desenvolver alguma coisa que use a capacidade máxima dele, você vai precisar de outra estação de trabalho mais potente que o iPad. Então, eu acho que para o usuário comum, o iPad é muito bom, muito bonito, muito funcional. Mas para quem trabalha com desenvolvimento, para quem trabalha com computação mesmo, eu acho que o iPad não está apto a substituir o notebook ainda. Eu concordo, o que eu disse, na verdade, é que você vai ter as suas estações no futuro, onde você tem o chum, ele já dá um vislumbre disso. O chum, para quem não conhece, já está se chamando de o superfone, não é um smartphone, é um tablet, chamaram de superfone, onde ele basicamente tem muito dessa função, onde você pode plugá-lo em uma estação de trabalho e ele imediatamente se transforma no seu notebook. Olhando para o futuro, você vai conseguir fazer isso justamente pelo aumento dessa capacidade de processamento. Nesse momento, por exemplo, dentro da Ponto Móvel, eu nem cogito substituir as estações de trabalho. Na verdade, a gente nem prefere notebook por questão de capacidade, a gente prefere realmente estações desktop. Isso continua sendo uma questão agora, mas eu não sei se vira questão daqui a 10 anos. É o ponto, é esse. E aproveitando mineiro, é difícil pão de queijo aqui em São Paulo, né? Eu, durante a apresentação, você comentou rapidamente sobre a questão do conteúdo e sobre a questão do cloud, né? Computing também com o tablet, né? E eu estava aqui pensando um pouco atrás, antes do iPhone e dos tablets, o Google, principalmente, e outras empresas estavam apostando muito na questão dos aplicativos migrarem do desktop para a nuvem, né? Então, o Google Docs e o próprio Gmail, e essa questão de aplicativo nativo indo para o cloud, né? E o iPhone e o iPad, por consequência, também todos os outros smartphones e tablets, eles reenfatizaram o desenvolvimento de aplicativos nativos, né? Por uma questão de latência, diversas justificativas. como é que você vê essa transição que estavam tentando fazer para o cloud e agora está tendo essa discussão de novo dos aplicativos nativos? Tá, primeiro, a questão do cloud, eu vou pegar o Google Docs, eu também acho que a questão de tempo, melhoria dos browsers, o problema é que para você ter realmente um software com um serviço bom, eu preciso de rodar muito JavaScript hoje ali e quanto mais JavaScript rodar, mais eu vou derrubar meu browser. A pior coisa que eu já fiz foi entrar no Gmail, adotar todos aqueles negocinhos ali do Labs, o Gmail ficou inusável, né? Devia ter, sei lá, milhões de linhas, a gente sabe como é que acontece. mas está melhorando, a planilha do Google Docs melhorou, mas ainda não é o ideal. Mas, o ser aplicativo nativo, ele não implica dizer que eu não preciso da nuvem ou que ele não tenha conteúdo na nuvem ou talvez ele até me ajude. Ontem eu tive uma experiência de êxtase assim, porque peguei esse telefone ontem, é Android, mudando de Android, eu tenho também outro tablet Android, acontece, é da minha atividade. Coloquei a minha conta do Google aqui e eu realmente não esperava, aqui está rodando 2.3. Questão de minutos, o que eu já esperava, minha conta de e-mail, está aqui, meu calendário, minha agenda, o que eu não esperava é ver que ele inclusive colocou o meu wallpaper que estava no telefone anterior e todos os meus aplicativos com a configuração deles. Eu não precisei fazer nada no meu celular anterior para transferir todo o meu conteúdo. isso é muito poderoso inclusive para o fabricante, inclusive para o Google que eu crio um lock-in do usuário. Eu não tenho o menor incentivo mais de mudar de telefone, não de telefone, eu posso mudar de telefone, mas isso aqui é uma casca que muda. a minha vida está aqui, os aplicativos, o que eu uso, o que é importante para mim está aqui dentro é eu mudo isso simplesmente colocando a minha conta em outro telefone. Então, se dá até arrepios quando você coloca a sua conta no Google, ele vem com a opção colocar todos os seus dados nos servidores do Google, está lá, colocar todos os seus dados nos servidores do Google. Eu optei por colocar, fiquei satisfeito, espero que ele trate bem os meus dados. mais alguém, gente? Bom, se não, 11h05, beleza, obrigado a todos, espero que tenha contribuído. e aí, tchau. Obrigado.